Música 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 Contra a porta aviões, muita guerra é de guerra E fez o saco de espatera Contra a porta aviões, muita guerra é de guerra Cadadeiros ocultos, poderes minhas guardas Escondei o secretor das forças armadas Aparei na minha história, já mais virada Uma revolução, nunca acabada A ideologia que eles morreram no Araguaia A ideologia que eles morreram no Araguaia Seus querideros, trotskistas Suas carotas, faroístas Perderam a ideologia Onde estão os comunistas A ideologia deles morreu no Araguaia 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 Quem será o próximo momento pra fazer guerra? Ou será o homem negro? 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 Nunca se cabe! Quem será o próximo momento pra fazer guerra? Ou será o homem negro? Ou será o homem negro? Nunca se cabe! Não é preciso ser religioso para ser decente No meio da religião tem muito delinquente Não é preciso testar de todos, isto finge no sentido Rápido do Senhor contra os seus inimigos Anarquista! Adeu! Anarquista! Adeu! Eu adivino o Senhor quando eu quero é me governar Com burocracia e armas para me extremizar Eu morrerei pelo país e nem pelo governo Sou cidadão do universo Não apenas brasileiro Anarquista! Adeu! Anarquista! Adeu! Anarquista! Anarquista! Adeu! Anarquista! Anarquista! Adeu! Adeu! A CIDADE NO BRASIL 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 Vagam quezer, vejia-masse, vule Vagam quezer, vejia-masse, vule Vagam quezer, vejia-masse, vule A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL